Olá, meu nome é Maurício Costa e esse é o nono dia do Razão de Aspecto no Festival de Sundance 2016. Bom, felizmente o nono dia do festival foi muito promissor do primeiro até o último filme. Foram mais quatro filmes hoje, o primeiro deles se chama Equity, estrelado pela Anna Gunn. Anna Gunn é a Skylar Wright, a esposa do Walter Wright e Breaking Bad, para quem não associa o nome à pessoa. É um filme bastante interessante, é uma trama que se passa relacionada ao lançamento de uma nova rede social baseada em privacidade na bolsa de valores de alta tecnologia, mas de uma perspectiva feminina. Todas as personagens são mulheres. A policial que está investigando o caso é mulher, a policial não, a promotora que está investigando o caso é mulher, a protagonista é mulher, a vilã é mulher, e os homens na verdade fazem papel coadjuvante. É um filme que tem uma perspectiva feminista? Sim, é, mas não é feito de uma forma panfletária. Ele trata de uma forma, não exatamente documental, mas realista, as situações porque aquelas mulheres passam naquele tipo de trama de uma perspectiva que não é que a gente está acostumada a ver quando vê um filme de Wall Street. Principalmente depois de ver coisas como O Lobo de Wall Street, a gente fica com o pensamento muito condicionado, pensando na bacharia, na piranhice ou no uso de drogas e tal. E nem todo o cenário é assim. Então ele trata da perspectiva feminina, o que as mulheres precisam fazer para manter a integridade, o que algumas outras fazem para tentar subir de posição, o que está envolvido, quais são os dilemas que elas têm em relação à carreira e à vida pessoal, de uma perspectiva que somente uma mulher escrevendo e uma mulher dirigindo poderiam nos proporcionar. É um filme bastante intenso, e tenso também, e denso. Todos os ensos aqui que eu pude usar para definir. Cinco estrelas de cinco, com tranquilidade, ele está disputando aqui o prêmio do júri e o prêmio do público na amostra dramática de filmes americanos. Não é o melhor filme dessa amostra, mas é um filme de altíssimo nível. Cinco estrelas de cinco para Equity. O segundo filme do dia, estrelado pelo Paul Rudd e pelo Craig Roberts, se chama Fundamentos of Caring, ou Os Fundamentos do Cuidado. O filme trata... é um drama, né? Também é um... ele é uma comédia dramática que trata da relação entre o Ben, que é o protagonista, né? Que é uma pessoa que cuida de... enfim, cuida de pessoas, né? De pessoas deficientes. Participa... é um empregado desses serviços de acompanhante, né? De pessoas doentes ou idosos. E do Trevor, que é um adolescente com distrofia muscular, né? E os dois acabam se criando um vínculo por diversas razões. O Ben tinha perdido o filho, estava se divorciando num divórcio complexo. Quando o Trevor não conseguia se ligar a ninguém, tinha sido abandonado pelo pai, a mãe era seu pré-protetor e tal. No fim das contas, eles acabam saindo de uma road trip pra tirar o Trevor dentro de casa e levá-lo pra conhecer o mundo, pelo menos uma vez na vida. E nessa viagem, eles vão fortalecendo a relação, vão se conhecendo e acabam criando um vínculo, conhecem pessoas, diversos personagens, que acabam mudando o destino deles, né? Ao falar dessa forma, assim, parece que o filme é um daqueles clichêzões baratos, né? Bom, ele é um clichêzão, mas ele é um clichêzão caro. Ele não é um clichêzão barato. Primeiro porque a química entre os dois atores funcionou perfeitamente. Perfeitamente. O timing cômico dos atores funcionou perfeitamente. O timing trágico funcionou perfeitamente. A participação da Selena Gomez foi ótima. O filme é dirigido com muita sensibilidade, né? E ainda que alguns desdobramentos sejam um pouco previsíveis, eles são todos feitos no tom certo. Então, é um filme que faz chorar sem que em nenhum momento ele precise realmente apelar pro melodrama de uma forma inverossímil. Acaba sendo um filme também muito intenso e muito forte. e foi aplaudido de pé. Ele foi o terceiro filme que eu estava na sessão e foi aplaudido de pé. Então, isso não é exatamente pouca coisa. E o debate depois do filme também foi bastante intenso. Apesar de ter aqui e ali uma outra falha em relação à previsibilidade dos desdobramentos, eu acho que é um filme que trata de uma jornada de conhecimento, de autoconhecimento, de conhecimento mútuo, né? Uma jornada de descoberta desenvolvida com muita sensibilidade. E o filme continua pra mim na faixa das cinco estrelas de cinco. O terceiro filme do dia foi o primeiro filme dirigido pelo John Krasinski, chamado The Hollers. Hollers, Holler, é o nome da família, né? E o John Krasinski faz um dos membros da família. É uma família mais ou menos disfuncional, né? Ele tá morando em Nova York e recebe a notícia de que a mãe tá com tumor no cérebro e a namorada dele, que é a Anna Kendrick, bota ele num avião, obrigado, pra voltar pra casa dele para visitar a mãe e se reencontrar com a família. Ele volta, né? E acaba, portanto, tendo que enfrentar todas as coisas do passado e todos os dilemas e problemas e todas as dificuldades. Ele é um cara que tá meio perdido no caminho da vida naquele momento. Também é um filme muito sensível e também foi um filme que me fez chorar, né? O Fundamentals of Care me fez chorar e o The Hollers também me fez chorar. Ele também é uma comédia dramática e também sabe usar muito bem o timing, tanto cômico quanto dramático, pra desenvolver aquela história. Acho que a melhor comparação pra falar de The Hollers é uma espécie de os excêntricos Tenenballs sem a bizarrice dos personagens, né? Sem aquele tom fabulesco do filme do Wes Anderson, mas com todas aquelas falhas, todas aquelas esquisitices das pessoas reais que a gente conhece no dia a dia e que fazem coisas que nós fazemos quando perdemos a cabeça, quando somos abandonados, quando nos sentimos rejeitados ou quando perdemos o emprego ou quando a gente descobre que a nossa mãe tá com um tumor no cérebro, né? E todas as coisas que mexem com isso. Também é um filme que trata da jornada de autoconhecimento e de redenção do John Roller, que é o protagonista interpretado pelo John Krasinski. Quem não conhece John Krasinski, por favor, assista The Office. Esse foi o primeiro filme dirigido por ele. Bom, o filme tem um bom timing e eu gostei muito do filme em todos os aspectos, né? As atuações deram pro filme a consistência que ele precisava. A fotografia também tá muito boa, quer dizer, tem várias cenas construídas em plano sequência que acabam dando pro filme uma dinâmica diferente da que você esperaria pra um filme que tá tratando de um drama com um tom cômico. E é um filme realmente que tem poucas falhas, assim. O ponto mais fraco do filme é uma personagem que é a ex-namorada do protagonista, que ele retorna pra cidade, que supostamente mexeria com a vida dele, que tem uma participação muito pequena e, na verdade, não justifica, né? A mitologia que tinha em torno dela e que influenciava os problemas da relação atual dele. Mas isso também é uma falha muito pequena diante do conjunto do filme e o filme continua com cinco estrelas de cinco. E o último filme do dia, que foi sessão de meia-noite, filme de terror também, foi surpreendente. Se chama Trashfire. Dirigido pelo Richard Bates Jr. Eu fiquei realmente muito surpreso com esse filme de novo. Mais um filme que me surpreendeu. Que bom que me surpreendeu positivamente e não me decepcionou. Bom, o filme trata da relação entre o Owen e a Isabela. O Owen é um menino que tem sérios problemas de relacionamento com as pessoas. Quando criança, os pais dele morreram no incêndio e a irmã dele ficou com queimaduras de terceiro grau por grande parte do corpo, ele vai embora, foge da irmã, foge da família, deixa ela com a sua avó maluca e vai cuidar da vida. Bom, toda a primeira metade do filme gira em torno da relação do Owen com a Isabela, mostrando como eles são, como eles se relacionam, todos os problemas, o quanto ele é um cara completamente perturbado e como ele sabota as relações e é cheio de dificuldade. E como ela se mantém com ele nessa relação doentia, ao mesmo tempo sofrendo e cuidando dele. Então, toda a primeira metade do filme, ela se assemelha muito a como seria um filme de terror do Woody Allen. Exatamente isso. Um filme de terror do Woody Allen. Porque o filme é de terror, ele tem várias passagens de terror nessa primeira metade, mas é conduzido por uma dinâmica meio parecida com o Honey Hall ou Manhattan. Honey Hall, noivo neurótico, noiva nervosa no Brasil, um nome horrível que deram para o filme do Woody Allen. Só que quando você passa para o segundo ato, você está migrando do segundo ato para o terceiro, o filme vai ficando cada vez mais sombrio, mais sombrio, mais sombrio, mais sombrio, e ele ganha um tom de horror perturbado imenso. Então, parece que você migra logo depois para um filme do Hitchcock e, na sequência, quase para assistir um anticristo do Lars von Trey. E o filme é realmente muito perturbador. Na segunda metade, a Isabela convence o Owen a que ele vá visitar a família, vai visitar a avó, vai visitar a irmã, para tentar recuperar a relação. Só que a avó dele é completamente maluca, uma maluca do mal. A irmã dele se tornou uma espécie de monstrinho que fica trancado dentro de casa. E, evidentemente, tudo dá errado e leva a um desfecho... Não sei se eu vou dizer que o desfecho é surpreendente, mas é certamente um desfecho muito impactante e bastante diferente do tom do início do filme. E o filme também tem uma fotografia muito boa. Ele tem várias sequências em plano... Ele tem várias cenas feitas em plano sequência que são excelentes. Não deixam o filme entediante. O recurso que se usou, por exemplo, para apresentar a irmã dele, que somente na penúltima cena em que ela aparece mostra claramente o rosto ao longo de todo o filme, todas as outras aparições delas no filme. A gente vê ela de perfil, de costas ou com outra pessoa na frente. Então, se cria um mistério sobre como é a aparência dela em função das queimaduras. E, gente, é foda. Só isso que eu posso dizer para vocês. Espero que esse filme chegue no Brasil de alguma forma, principalmente para quem é fã de gênero de terror. É um filme muito bom, mas eu não sei se ele chega a cinco estrelas de cinco, não. Ele tem, eu acho, alguns excessos. Excessos, que eu quero dizer, não em termos de linguagem. Mas tem algumas pontas da história que não ficaram bem contadas. Tem um ator que faz um pastor que, além de ter uma participação quase incompreensível na história, está sobrando completamente. Também ele teve uma atuação muito ruim. Prejudicou um pouco o elenco. Então, eu vou tirar meia estrela do filme. Ele fica com quatro estrelas de cinco. Continuem assistindo os vídeos, curtam, compartilhem e acompanhem a cobertura do Razão de Aspecto no Festival de Sunnesty 2016, direto de Park City, Utah.